Olá, seja bem-vindo ao programa nosso desta segunda-feira, 7 de outubro de 2019. Nosso programa começa tendo o prazer de receber o soldado Victor Langner, soldado bombeiro militar Victor Langner, que tem muitas histórias para contar, né? Tem que chamar de Victor ou de Langner? Langner, soldado Langner. Muito bem, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal do Oeste, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, eu agradeço ao convite de vir estar contando um pouco dessa experiência que eu tive na... O Langner participou do combate aos incêndios na região amazônica, mais precisamente no Pará. Antes da gente falar do teu trabalho lá especificamente, foi uma surpresa para você o convite? Como é que surgiu essa missão de ir para a Amazônia e combater focos de incêndio lá nas queimadas, Langner? É, inicialmente, de forma informal, né? Através de uma rede social, do grupo de WhatsApp, da corporação. O comando havia solicitado uns voluntários para ver quem teria interesse de estar se deslocando até a Amazônia Legal, né? A região da Amazônia Legal, para possivelmente estar auxiliando a união nesses pontos de combate a incêndio, né? Então, no primeiro momento, foi levantado todos os voluntários e depois, um período, via ofício da Senaspe, né? Vem essa solicitação de 30 bombeiros do Paraná. Do Paraná. Isso, para estar auxiliando lá na região. E aí você foi um dos... Foi um dos... Dos escolhidos. Dos escolhidos. Você é solteiro, casado, noivo? Sou solteiro. Isso facilitou também? Na verdade, solteiro na parte de... relativa a... A relacionamento. A relacionamento, mas namoro já faz muito tempo, né? E a... como é que é o nome da... Thaís. 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 Ficou muito preocupada, não? Porque quanto tempo você ficou lá? Fiquei 18 dias, né? 18 dias. O período foi de 4 de setembro a 22 de setembro. Inicialmente, né? Poderia se estender ou poderia ser um pouco mais... Aí ia depender da... Depender da União. Do resultado lá também. Então, ela ficou no mesmo momento feliz e no mesmo momento um pouco preocupada, né? Pela adversidade, que todo mundo sabe lá que é uma região totalmente diferente. Nós brincavamos até, eu até comentei aqui, que é outro país, né? O Pará é outro país. Isso também te motivou a aceitar esse desafio, né? Ah, com certeza. Você já conhecia lá a região? Não, nunca tive a oportunidade de conhecer aquela região. Então, isso foi um... Com certeza, é uma oportunidade ímpar que foi, né? Então, dificilmente, eu acredito que vá... Acontecer. Acontecer novamente, né? Nesse vulto, assim, nacional. E pela experiência de vida, né? Que a gente acaba... Foi a tua primeira experiência de combate sem incêndio ou não? Pra ir pra lá... Isso. Necessariamente, tinha que ter um treinamento específico nessa área. Isso. Digamos assim, o nosso curso de... De bombeiro militar, ele abrange um leque muito grande ali de atuações, né? Então, todo mundo sabe. Então, a gente... Todos que são formados são preparados pra atuar nessas diversas áreas, né? Então, agora o comando fez a seleção e eu... Por... Graças a Deus consegui ser escolhido e... Ô, o Langley, o que que... Além da questão de vegetação e tal, o que mais te chamou atenção nessa tua experiência? Olha, o que... É o ambiente, né? A gente assiste a televisão, vê, acha que é tudo muito grande e realmente é uma coisa normal. Então, a gente fazendo o deslocamento pra aeronaves, a gente vê a dimensão que é essa região da... Quer dizer, quando assiste a televisão, vê uma coisa, quando chega lá é... É... É muito maior. Extremamente maior, né? Então, isso aí que é... O senhor olha assim e fala, nossa, realmente é... Isso mudou um pouco a tua... Vamos dizer assim, a tua consciência em relação à Amazônia, Langley. No sentido de... A gente tá passando por uma discussão muito grande até nível mundial. Ah, preservação da Amazônia, não sei o quê. Mudou um pouquinho a tua consciência em relação a isso? É... Segundo informações lá dos nativos, né? O próprio pessoal, eles sempre comentaram que sempre houve queimadas, né? Mas, porém, esse ano, acho que... Não sei se tem algum viés político, alguma coisa, que se estendeu de uma forma incontrolável, né? Então, por isso que eles solicitaram o apoio de vários corpos de bombeiros, né? Da União, pra estar auxiliando, né? Lá você falou que foram 30 do Paraná. Vocês trabalharam todos juntos ou quando chegou lá, daí, se formaram novas equipes? Então, nisso, no total, o nosso setor onde trabalhamos foi cerca de 260 pessoas envolvidas, né? Tanto militares e civis, né? Então, Forças Armadas, órgãos ambientais da União, ICMB, o IBAMA, foi uma equipe de aeronaves do governo chileno pra dar apoio, né? Porque é aqueles modelos Air Tractor, eles fazem lançamento de água, né? Então, foram quatro daqueles modelos. A Força Aérea Brasileira e os Corpos dos Bombeiros, né? E aí, lá... Fez a união, né? De tudo, então... Foi gerado o comando, eles realizavam a melhor estratégia pra empregar nos setores que a gente estava trabalhando. E aí, era uma ação conjunta, né? Integrado, conjunto, pra realizar o serviço. Lá, vocês trabalhavam por turnos? Como é que funcionava? Como foi dividido, trabalhávamos todos os dias, né? Então, um dia nós íamos pra campo e um dia, um dos dias, a gente ficava na parte logística pra auxiliar o pessoal que ficava em campo. Então, foi feito duas equipes também pra... É... Não tá só precarregando, né? Tem um revezamento. Tem um revezamento, pois o serviço era muito intenso. E o clima também, muito intenso. Calor? Muito quente. Sempre acima dos 40 graus, né? É diferente daqui. Totalmente. É um calor diferente, né? É um calor diferente. É um... Fica um pouco abafado, por causa da mata fechada e aquele calor. Então, praticamente, cozinha ali o combatente no campo, né? E aí, mais todo o equipamento que vocês usam, né, Lange? Quer dizer... Todo equipamento, né? Então, foi levado uma tosseira, a mochila costal, né? Que a gente carregava água, inchadas. Sacões, machadas, abafadores, né? Tudo pra fazer esse combate no campo, né? E a gente até soltou uma matéria no jornal Impressa, na versão Impressa. E aí você disse que os nativos lá auxiliaram muito nesse deslocamento de vocês pela mata, né? Isso. Inicialmente, nós tivemos problema lá por questão de transporte da tropa até os locais de fogo, né? Então, nós ficamos numa base da Força Aérea Brasileira, né? Alojados. Então, nessa base, até os pontos de... Os mais longos, né? É cerca de 20 quilômetros. Então, você deslocar todo esse percurso, a gente saia às 5h30, 6h da manhã. Fazia a parada, deslocar todo o material. A gente fazia a caminhada, mais ou menos, a cerca de 3 quilômetros. Até chegar na... Começar a fazer o trabalho, né? E depois, posteriormente, daí foi a... As aeronaves do Paraná e Minas Gerais. Então, o... A infiltração nossa no terreno era muito mais fácil, né? Então, menos tempo e não cansava tanta tropa, né? Mas no começo foi... No começo, nos primeiros dias, foi todo o percurso. E aí, assim, ó... É interessante você tocar nesse assunto. É... A tua preparação aqui. É... Em Toledo. Ela... Foi suficiente para aquilo que vocês enfrentaram, né? Eu digo, não só na parte física, mas mental também. Porque tem muito essa questão da cabeça, né, Lagreiro? Não é só o... Ah, vamos lá, vamos... Só o físico, né? É, porque como é uma região diferente do que a gente está habituado a atuar, é... Você imagina diversas coisas, né? Então, acho que o psicológico é o principal fator para se levar em conta, né? Então... Mata muito fechada, é... O calor é excessivo. Então, acho que esses dois principais fatores ali que... Acho que todos que foram empenhados lá já foram com essa mentalidade. E eu além o risco, né? De questão de animal, daí... Eu ia te perguntar isso agora. Deu algum medo lá em algum momento, assim? Você passa... Fala... Meu Deus, uma onça vai pular em mim. De repente... É, no primeiro momento. Como assim? Acho que poucos tiveram experiência já de ir para aquela região. A gente imaginava, né? Ver algum... Um animal, assim, um pouco mais complicado. Então, mas aranha, escorpião, era normal. Então... Cobra também? Cobra, bastante cobra. Então... É porque é uma mata fechada, né? É uma mata fechada. Mas devido ali à questão de incêndios e tal, da... Intensa fumaça que tinha no local. Acho que acabou um pouco afastando, né? Esses animais. Você já tinha atuado em incêndios ambientais, assim, de grande proporção? Por exemplo, aqui... Eu até citei a questão do Parque da Ilha Grande, que é aqui próximo, né? Que normalmente, sempre, nessa época do ano ali, junho, entre junho e julho, sempre acaba acontecendo. Você já tinha atuado ali também, não? Eu estava na lista para... Para ir? Para substituir o pessoal, mas... Foi extinguido lá, né? Então... Mas seria, de grande porte, essa oportunidade que eu teria de ir para lá. Mas pequeno você já tinha... Pequeno, já. A nossa região aqui, por ser bastante plantações nessas, então, a gente acaba... Muito bem. Olha, eu vi algumas fotos lá. Qual é a grande curiosidade, assim, o momento mais curioso que você viveu dessa tua aventura, vamos colocar assim? Que é uma missão, mas ao menos tempo é uma aventura, né? É, digamos que acho que o que mais marcou foi a primeira missão nossa, né? Porque a gente deslocou num helicóptero da FAB, né? Que é o famoso Black Hawk, né? Que transporta as tropas. E eles fizeram nossa infiltração num ponto, no meio do mato, para a gente fazer essa abertura de uma clareira, né? De 40 metros quadrados, em média, para eles conseguirem infiltrar novas tropas ali, fazendo a descida, né? Então, no primeiro momento, a gente desceu naquele cabo de aço, né? Então, você descer daquela altura do cabo de aço, meio do... Meio do nada. Da selva, né? E quando... Você falou 40 metros quadrados com uma naturalidade, como se 40 metros quadrados fosse uma coisa simples de resolver, né? Não foi tão simples assim na hora, né? Mas fizemos lá o procedimento, então, deu tudo certo, né? É, questão de equipamento, vocês levaram todos daqui? Ou não? Ou tinha alguma coisa diferente do que vocês trabalham aqui e lá? Não, eram todos os materiais conhecidos, já operados pela gente, né? Então, mas foi feito um, digamos que um rateio em todos os comandos regionais, né? Bacana. Cada um trouxe um pouco de... Pra não sobrecarregar tanto um comando do outro e fizeram a união, né? Ó, e quem já... Eu já, uma vez, auxilei como voluntário a usar aquele abafador. Aquele negócio é pesado, né, cara? É, pesado. Aquilo lá, rapaz, tem que estar bem fisicamente pra usar aquilo. Só que, num momento, não foi muito utilizado, né? Porque o combate direto, um dos setores que a gente trabalhou, tinha de 6 a 7 km de frente de fogo, né? Onde que estava progredindo, né? Então, fazer esse acesso, esse combate direto não seria muito viável. Então, a gente acabou deixando um pouco esse abafador de lado, né? Claro, utilizamos os pequenos focos dos outros setores e depois a gente... O comando adotou outra estratégia, que a gente fez aceiros, né? Em torno dos focos, pra que ele chegasse ali e morresse, né? O aceiro, quando você fala, é você retirar um pedaço de... Isso, retirar o material, né? O combustível, pra que a frente de fogo chegue... E morra ali. E morra ali, né? Claro, a gente fazia todo o monitoramento também aéreo e terrestre pra ver se, às vezes, não passava, né? Bacana. Ó, manda um abraço pro Adenilson Venturini, pro Ronaldo Freitas. O Venturini mandou aqui, bom dia, melhor volante da Ouro e Prata. Não sou o melhor, né? Mas eu diria que eu já estou entre os melhores, tá certo? Brincadeiras à parte. Ô, Lange, você falou que ficou 18 dias, poderia ter ficado mais tempo. Não houve essa necessidade. Não houve. Foi, efetivamente, 15 dias de trabalho, né? Aí teve a parte de deslocamento. Então, no final desse período também, veio uma grande chuva lá que auxiliou, né? Nessa extinção do nosso foco. Trabalhamos ali na reserva biológica da Serra do Cachimba, né? Propriamente dito. Então, o medo dos órgãos ambientais era que atingisse essa região. Então, nós trabalhamos nesse setor e eliminamos todos os focos. Até para não prejudicar mais uma, como você falou, uma reserva biológica. Tem uma importância grande, né? Sim, certo. Para o sistema lá. E aí, você voltou e já voltou trabalhando? Ou o Zarpelon te deu uns dias de folga? Não, a gente ganhou. Eu falo o Zarpelon, mas é o comandante do Corpo de Bombeiras aqui, Capitão Luiz Eduardo Zarpelon. Já te deu uma folga, não? Já pôs na escala? Sim, não. A gente ganhou uma folga e depois volta para o nosso campo aqui, né? E aí, como é a tua rotina aqui? De trabalho. Como é que vocês... Eu trabalho sob escala, né? 24 horas por 48, então, trabalho de combate a incêndio, ambulância, busca e resgate, mergulho, né? Então, na parte operacional, né? Então, sempre gostei dessa área e o atuo ali. Legal. Então, você conversou com os teus colegas? Alguém daqui já tinha ido para lá? Não. Não. Experiência ímpar, né? Então, esse vulto nacional aqui que ocorreu nesse ano aí devido aos incêndios e foi solicitado apoio, né? Então, é uma oportunidade diferenciada. E os teus colegas ficaram muito curiosos já. Sim, pessoal. Que encheu de perguntas. Encheu de perguntas, como é que era lá. E é bacana isso, né, Leandro? Porque, assim, abre numa eventual, e a gente torce para que isso não aconteça, mas numa eventual necessidade de se operar dessa maneira, você já tem uma experiência, pode repassar isso para os seus colegas e abre oportunidade para que bombeiros do Paraná trabalhem nessas outras áreas, o que eu penso que eleva o nível da corporação aqui também, né? Ah, sem dúvidas, né? Tivemos atuações em Brumadinho, né? Também no pessoal busca. Então, acho que essas operações aí, por piores que sejam, eles acabam agregando no nosso lado profissional, né? Que porventura aconteça novamente, a gente saiba os principais pontos que a gente pode adotar para estar extinguindo essa ação, né? Em relação ao teu treinamento e o que você aprendeu na prática lá, às vezes a gente tem muito isso, né? A teoria é uma coisa, na prática é outra. O que é que você, por exemplo, trouxe de experiência lá que poderia ser aplicado no treinamento aqui para facilitar, de repente, uma nova ação, facilitar esses teus colegas de trabalho? Eu acho que todos os bombeiros que são capacitados a atuarem, né? O nosso material, o teórico e o prático durante o curso, ele já abrange muitas questões que podem auxiliar. E a experiência do dia a dia, né? Então, cada ocorrência é uma ocorrência, então não tem assim como a gente não dá para fazer isso, não dá. Então, a cada ocorrência a gente para, olha, analisa, né? Analisa o ambiente e depois a gente faz a melhor opção para estar fazendo esse combate. Ainda mais se tratando de fogo, né? Que é sempre imprevisível. Isso, é questão ambiental, questão climática, né? Então, tudo influencia para a progressão e extinção desse... Quem assiste... Eu gosto muito de assistir filmes, né? E de vez em quando a gente assiste alguns filmes com bombeiros, em ações, né? A questão do vento é o pior... A ação da natureza é o que mais interfere no trabalho de vocês? É, porque além de alimentar o fogo, né? Com o comburente, né? Ele acaba dando a direção, né? Então, às vezes, claro, nós aplicamos as técnicas, né? Então, mas se o vento vira de uma hora para a outra, a gente acaba entrando em xeque, digamos assim. Então, a gente fica... E teve alguma situação que vocês, por causa dessa mudança de vento, falaram assim, cara, é agora? Corremos para cá ou corremos para lá? Ah, sim. Aconteceu isso. Nos primeiros dias, como a gente estava tentando fazer o combate direto, né? Desse fogo, né? Fumaça muito densa, então... Nos orientávamos pelo GPS. Então, nós fazemos a abertura da mata e nisso virou o vento, né? Então, acabou indo a fumaça toda para a nossa... Para a tropa, né? Então, a gente acabou ficando um pouco desorientado, mas, vamos aguentar aqui, manter o GPS e conseguirmos fazer o retorno e flanquear essa frente de fogo. Que bacana. Aqui, você falou que é operacional normal. Quanto tempo você está na corporação? Quatro anos, né? Quatro anos. Trabalhei... Fiz o curso em Foz, né? E vim há dois anos para a região de fogo. Você é natural de... Eu sou natural de Londrina. De Londrina. Resido em Cascavel, trabalho em... Olha aí, já me vi... Deu. Natural de Londrina, fez o curso em Foz, moro em Cascavel e trabalhei em Toledo. Já virou, já correu bastante. Conheceu. Sempre quis ser bombeiro ou não? Sempre foi um sonho, né? Desde criança, a gente tem a admiração, né? De estar ajudando o próximo, salvando bens, né? Então, acho que toda criança ou adolescente passa pela cabeça de trabalhar como bombeiro. Aliás, é o seguinte. Essa Semana das Crianças, a Bruna e a Jéssica prepararam uma semana muito especial. Amanhã, nós teremos como entrevistado o doutor João Pedro Pontes Câmara, chefe da UTI Neonatal do Hospital Bom Jesus. E, aliás, a UTI do Bom Jesus, hoje, leva o nome muito, de uma maneira muito justa, do doutor João Pedro. Na quarta, quem é, Jéssica? Aliás, bom dia, né, Jéssica? Nem te lê bom dia hoje. E sexta-feira é um especial. E aí... Oi? Vai ter pipoca? Nossa, que beleza. Lá é o seguinte. Até foi bom essa questão de você tocar das crianças, né? E a Semana das Crianças. Vocês, volta e meia, recebem visitas lá também. As crianças ficam doidas, né? Elas adoram. Geralmente, as escolas, grupos de escoteiro, mandam a autorização para o capitão, né? Ele não autoriza, logicamente. Então, o pessoal do serviço acaba mostrando como é um pouco da nossa rotina no quartel, né? E explicando como é que funcionam os materiais e tal. Então, para eles é... É, eu sei. Eu fui escoteiro e uma das especialidades que a gente tinha era combatente do fogo, né? E aí eu fiz, eu e um grande amigo meu, Gerson Baggio, nós fomos ao Quartel Auto Corpo de Bombeiros Curitiba e ficamos um dia inteiro lá participando das ações e tal. E é uma coisa realmente inesquecível. Eu lembro até hoje a sirene tocando. Era um negócio... É, a criançada, é. É que eu já imagino, né? Quando está tocando a sirene, alguém está precisando. Uns heróis lá, né? Segundo os olhos deles, né? E não deixam de ser, né? Pelo menos para nós que estamos do lado de cá. É que o brasileiro tem mania de não valorizar os seus heróis. Coisa que outros países fazem. E os bombeiros, assim como os policiais, os bons bombeiros e os bons policiais. Porque tem mau bombeiro, mau policial. Assim como tem mau jornalista, tem mau advogado, tem mau político. Mas tem os bons também. E a gente tem que valorizar o trabalho de vocês. Porque realmente vocês fazem um trabalho muito diferenciado. E o Paraná está muito bem servido nesse sentido. Pelo treinamento, pelo investimento que foi feito. Ainda há deficiência de efetivo, né? Alguns equipamentos. Mas, no geral, a gente pode dizer que o Paraná está muito acima da média de alguns outros estados. Né, Alain? Com certeza, né? O técnico profissional dos bombeiros do Paraná é muito elevado. Então, todos que trabalham, atuam na área, fazem sempre o melhor, né? Para estar servindo à população. Então, satisfatório, né? Tanto pessoal quanto profissional. Muito bem. E o... A partir de agora, qual é o teu objetivo? Você quer ir para outras missões fora do estado? Existe essa possibilidade? O que você pensa agora na tua carreira? Com certeza, né? Eu vou sempre ser voluntário, caso ocorra novas operações, né? A pedido. Esperamos não acontecer, né? Mas, caso aconteça, meu nome vai estar lá. Está preparado? Com certeza. Muito bem. Ó, Alain, aqui é o seguinte. Tradicionalmente, o convidado pede a música para encerrar o programa. Eu vou te dar um tempinho para você pensar. Ah, eu quero destacar aqui, ó, a manchete do fim de semana. Projeto pretende aumentar diárias e viagens na Câmara. Aqui é uma correção que eu preciso fazer. Eu escrevi essa matéria. E, infelizmente, o papel a gente só consegue hoje e na outra edição, que é amanhã. Na verdade, o valor das diárias na Câmara de Toledo já aumentou. Foi um projeto da mesa diretiva. Foi aprovado em abril, tá? Por três votos a um e uma abstenção. Então, o valor das diárias hoje, para Brasília, por exemplo, R$ 850,00 é muito acima do que o prefeito de Toledo recebe. É muito acima do que o ministro de Estado recebe. O projeto que vai à votação hoje às duas horas na Câmara é para aumentar o número de viagens. Hoje são até duas viagens por ano. E a proposta, que já foi aprovada na Comissão de Finanças e Orçamento, é um projeto de resolução, pretende passar para até quatro viagens por ano. Então, feita a devida correção. Nós também temos aqui a questão da peça. Dia 24 agora, será apresentada a peça O Vendedor de Sonhos, que é baseada na obra do Augusto Cury. Está aqui, no fim de semana, se você ficou curioso, compre o Jornal do Oeste. O que é isso? O tempo de hoje. Ah, o tempo de hoje? Deixa eu pegar aqui, então. Previsão do tempo? Nesse momento, sensação térmica de 22 graus em Toledo, o céu parcialmente nublado e a previsão é de hoje ficar parcialmente nublado. Possibilidade de chuva fraca à noite. E aí, para amanhã também, parcialmente nublado, chuva de novo só na segunda-feira, tá? Só na segunda-feira. Aliás, quando eu falo em chuva, vocês respiram aliviados, né? Estamos aliviados no período do ano ainda. Muito bem. E aí, Langer, que música nós vamos encerrar? Escolher uma clássica, né? Scorpions, Wind of Shands. Olha aí. Rapaz, eu vou falar para vocês. Eu me surpreendo com as escolhas musicais. Scorpions. Wind of Shands. É um clássico, é. É clássico mesmo, hein? Quantos anos você tem, Langer? 26 anos. 26, é. Não é... Essa para você já é... Já é um pouco mais... É. Essa já é... Música boa, nunca morre. Da fundo do baú, né? Muito bem. Essa aí mesmo. Mas eu me surpreendo aqui com as escolhas musicais. Eu, às vezes, fico esperando o A e vem Z, mais ou menos. Olá, Langer, prazerasso, tá? Agradeço o convite. A gente está podendo contar um pouco da experiência, né? Muito bem. Até o próximo. Ó, daqui a pouco, 11 horas, a Bruna vai entrevistar os jurados do Miss e Mr. Paraná. Os jurados estão passando por Toledo e a Bruna, hoje, lives em dobro aqui no Jornal do Oeste. Por isso, é sempre importante, não esqueça de ativar as suas notificações para receber as nossas lives. Você gostou? Deixe o seu comentário. Acesse o nosso site www.jornaldoeste.com.br e não esqueça de a versão impressa, você liga e assina, 3055-3322. Eu volto à tarde com o nosso fim de tarde com o editor, direto da Câmara Municipal de Toledo. Beijo a todos, ótima segunda-feira, até! Tchau, tchau, tchau!